Se liga no mundo do samba chegou, Raul Machado, Amulete De volta ao vivo com o No Mundo do Samba, chegou a hora Silva dos Compositores Eles que batalharam durante dois ou três meses, né? Três meses quase, né? Batalhando toda semana e chegaram na final e conseguiram aí escrever o nome na história do Carnaval de São Paulo Porque ganhar um samba no camisa não é fácil Eu gostaria aqui de... Quem vai ser o porta-voz dos compositores aqui? Vamos começar, porque o público vê lá na letrinha quem é fulano, ciclano Mas hoje vamos conhecer o rosto de cada um e a voz de cada compositor que não aparece, nunca aparece Você não sabe o tamanho da encrenca que você está arrumando, Batalha Você não sabe o tamanho da encrenca que você está arrumando Olha, eu vou fazer o seguinte, apresenta um por um que eu vou ficar aqui atrás, tá? Eu sinto cheiro de maldade no ar, né? Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês Estou muito feliz de receber os compositores Na verdade, é a segunda escola do grupo especial que definiu o samba A primeira foi a Mancha Verde, foi aqui nesse estúdio Eu tenho a honra de receber os compositores da Camisa Verde e Branco Que é a segunda escola que definiu o samba aqui Que vocês tenham sorte E chegou a hora de cada um se apresentar para a câmera Big Brother Eu sou o Rodney Cheto Tem voz e locutor, hein? Não, quem der, hein? Opa, boa noite Eu sou o Anderson Banana Esse que é o Banana Da letra do samba em rede lá Vai ganhar o samba do Banana Eu vou torcer para o samba do Banana Obrigado aí pela torcida de todos Eu acho que a felicidade que eu estou tendo esse ano Para mim, acho que não tem explicação É uma coisa que minha ficha não caiu ainda Ontem a gente teve uma reunião na quadra com a diretoria Para acertar os últimos detalhes E já é emocionante você chegar Você ver amigos seus Por exemplo, eu e o Jason A gente tem uma amizade aí Com mais de 20 anos de amizade Devido ao pai dele Foi um dos meus percussores Assim, de colocar o mundo do samba Junto ao lado da minha família Então é gratificante Então eu acho que é legal você estar entre amigos E estar realizando um sonho, né? Eu não vou parar de ficar falando aqui Porque tem muita gente para falar O nosso time aqui é grande Foram seis pessoas E uma pessoa que não está aqui com a gente Que ela está no Rio de Janeiro Devido a trabalho O nome dele é Fábio Bogalho É um grande parceiro nosso Também E agora eu vou passar aqui para o Xuxa do Cavaco O Fábio que inclusive está conectado aqui Já mandou várias mensagens Alô Fábio, abraço para você Está aqui, ó Fala Xuxa! E aí meu amigo Fábio Bogalho Um abraço para você Queria agradecer você Meu amigo aí Raul Machado Todo mundo aí no programa No mundo do samba Agradecer toda a comunidade Da Barra Funda aí Um abraço a todos E dizer que vai ter uma pequena festa, né? Mas não agora Pequena festa? Passa, passa Eu sou o Xuxa do Cavaco Toma aí Não deixaram nem eu pular do palco No final Ia pular, me segurar Me ajuda aí Aguinaldo Aliás, quando saiu o resultado A gente não achava Para fazer uma foto Não conseguimos fazer a foto Cada um para um canto Boa noite Eu sou o Rafinha Boa noite Raul Agradecer a presença O convite aí Agradecer a Camisa Por ter dado essa oportunidade Para a gente Vou mandar um abração Para o Fábio lá Deve estar morrendo Do coração no Rio Vai ser, estamos juntos Vou me deixar até o Brasil Boa noite Raul Eu sou o Rodrigo C.P. Conhecido aí no mundo do samba como bola E aí esse primeiro ano A gente recebeu aí o convite do Cheto Do Banana, do Vugalho Para a gente ingressar nessa parceria aí Graças a Deus No primeiro ano aí já obtemos Já teve um bom sucesso Pergunta para todos vocês Qual foi o momento mais marcante para vocês Desse período de eliminatória Não vale a final E que momento vocês sentiram Não vale a final Vocês sentiram que assim Que o samba fosse acontecer Que daria a ser não Lógico, todo mundo entra para ganhar Mas qual foi o momento mais especial para cada um Que vocês realmente acharam assim Não, vai ser nosso É Raul Até eu queria apresentar para a gente Que a gente sabe que o tempo de programa é complicado Mas realmente tem o nosso parceiro lá No Rio O Fábio Que é um dos caras fundamentais Numa parceria Porque é gás É energia Entendeu? É um cara que já está com a gente aí Numa outra parceria Que eu tenho Que eu faço parte Inclusive O mestre de sala É meu parceiro de composição O Léo Pindade E o Fábio vem com a gente Vinha com a gente só tocando Então eu só tenho a agradecer Ele está assinando o samba com a gente Esse ano E graças a Deus foi abençoado E o momento assim que você Que a gente Que eu pelo menos particularmente Achei Toda a eliminatória Foi uma eliminatória Antes da semifinal Que ali São Paulo tem um problema Aliás O samba tem um problema É muito comentário É isso É aquilo E se você não acreditar no seu trabalho Você acaba Deixando de lado Se acomoda Deixa de acreditar no seu trabalho Ali nessa Antes da semifinal Foi onde a gente Tirou energia Onde a gente já quase não tinha Porque samba gasta muito É complicado você concorrer Samba em rede E fazer a festa que foi feita Lá no Camisa É muito difícil Porque o Camisa É como o Teta falou Desde 2002 Que não tinha uma festa Tamanha Com essa grandiosidade E lá foi Muito bom E a semifinal Que ali Nós conseguimos Fazer um trabalho Em conjunto Onde a gente O grupo se fechou E se manteve coeso Ali a gente falou Nós só vamos perder Esse momento Nós só vamos perder Esse momento Vocês também acham Que o momento Vocês também é esse Que você no final Passa o microfone ali Rodrigo Eu achei assim Quando a gente olhou Viu que a comunidade Estava começando a cantar o samba Com um pouco mais de gás Aí eu falei Bom, agora vamos acreditar No trabalho, né Cheto? E vamos lá O Fábio respondeu Lá do Rio Ele respondeu Na minha opinião Foi quando a comunidade Abraçou Ele está pedindo Para guardar A canetinha dele Você vê como ele está Chegará aí Agora uma pergunta Para vocês Eu percebi Na frente do palco Era a comissão Do frente Eles abraçaram o samba Literalmente Era a comissão É assim A gente faz um trabalho De CD A gente termina o samba A gente faz um monte De cópia de CD E por incrível que pareça Foram as primeiras pessoas Que nós entregamos o CD Lá na quadra E eles abraçaram Logo de cara E falaram Esse é o samba Que a gente quer para a Avenida E foram também fundamentais Porque é comunidade Quando a comunidade abraça É complicado tirar o samba Da comunidade É muito difícil Eu acho que é Quando a escola está Na linha de seriedade Vamos fazer o negócio acontecer Com seriedade Que é O que o Camisa está buscando Que está procurando fazer De uma forma Bem objetiva Isso daí Foi uma das coisas Que até hoje Eu estou assim Pensando Como Que nós conseguimos cativar Tanta gente assim Tão rápido Digo mais A gente que acompanha Carnaval sabe Dá disputa Todo mundo quer ganhar Ninguém gosta de perder Mas o que eu percebi No Camisa Até depoimentos De amigos Que foram concorrentes De vocês Reconhecendo o trabalho De vocês Eu não vi contestação Nenhuma Nem na internet Nem na quadra Vocês estão de parabéns E antes da gente Fazer com a Guinalda Uma grande festa Eu quero como se fosse Para o internauta Que não pôde Participar da final Quero que a gente coloque Esse sujo abaixo Mas antes Eu quero que eles agradeçam Eu sei que o tempo Está passando Mas eu quero que eles agradeçam Porque eles nunca tem tempo Para agradecer em lugar nenhum Gastam horrores Que vocês agradeçam aí A quem ajudou vocês Quem vocês lembram Aproveita O momento é esse Olha para a câmera Olha para a lente do samba Aqui Olha lá Agradeça Todo mundo que ajudou você Então Primeiramente A família Isso é fato Juntamente com Deus Sem ele A gente não consegue nada Isso é Fundamental Na vida de todos E aí vem o pessoal Da comunidade Vem família sem valor Vem O pessoal Da revisa O pessoal Da balharia Guerreiro Vem O nosso trabalho Que é complicado Aí vem a bateria Comissão Ala das Baianas Departamento jovem Casais de mestre-salho Porta-bandeira Diretoria Até as barracas Que ficam lá fora Na fora da quadra Entendeu? Que nos aturam lá Fazendo folia É muita gente Se a gente for falar aqui Nós vamos demorar A noite toda A comunidade que abraçou Mas é É muita gente Porque Como eu falei Comunidade é comunidade E o Camisa Está resgatando Essa comunidade Graças a Deus Isso é algo Que demorou Para acontecer Mas aconteceu Graças a Deus Está acontecendo Fico feliz Silva O tempo está acabando Eu tenho que preparar aqui Para o casal É Mas veja bem uma coisa Eu tenho que falar Com o Teto Mas antes de falar Com o Teto Eu quero saber o seguinte Vocês aqui Estavam fazendo uma eleição Eu queria saber Quem é que vai falar comigo Eu quero saber Que eleição é essa E por que Conta para todo mundo Todo mundo quer rir Todo mundo quer rir Conta essa história Rapidinho para a gente Que o tempo está acabando Boa noite A eleição é o seguinte É o É o menino mais Lindo Que está presente Aqui com a gente É o Banana E ele foi ele Entramos em um acordo Aqui com o Teto O Grande Amaral Quem ganhou Foi o Banana Banana É o Banana Salve Banana Sacanagem Você vai responder Com o Samba Enquanto a gente Prepara aqui O casal Eu quero dar um recado Especial Pode colocar na tela O recado do meu amigo Tornado Você que tem o seu evento Você que tem a sua festa Você que está assistindo No Mundo do Samba Entre em contato Tornado Samba Show .com E você vai ter Um grande show De escola de samba Um grande show Para qualquer tipo de evento Para qualquer tipo de festa Você vai acessar Tornado Samba Show .com E você vai ter Uma série de opções Para a sua festa Com passistas Mulatas Enfim E eu quero agradecer aqui O Camisa Verde e Branco Voltando aqui para o estúdio Pelo carinho da presença Nós temos aí Vamos fazer o encerramento Para o Samba de 2012 Mestre Jason Um abraço para você Cachorrão Toda batucada aí Quero que vocês voltem aqui Para um programa Para a gente poder Falar mais com vocês É que eu esqueci É como eu falei a muita gente A nossa velha guarda Também Sem palavras para eles Velha guarda São vocês amanhã Raul Só um aviso Para os nossos Internautas www.camisaverde.net www.camisaverde.net O site já está De um lado Falta poucos detalhes Mas dá para entrar E viajar legal Telefone da quadra Camisa .camisaverde.net 3392-4982 Esperamos vocês na Barra Funda também Olha Foram muitos internautas Foram muitos internautas Não estou conseguindo ler todos O Camisa irá responder a todos E na quinta que vem A gente anuncia o ganhador da camiseta O convite da UESP Ricardo de São Paulo Que fatura o par de convites Para o sorteio A nossa produção Entra em contato E a camiseta Semana que vem a gente sorteia Aguinaldo É com você Vamos nessa Camisa Verde e Branco Para a Rota 2012 É o amor Vamos lá Vamos lá Alô camisa Alô camisa Salve Alô camisa Salve Aqui o poder reto Já que nele Vamos lá É o poder de branco Meu amor Meu pavilhão Minha paixão Eu sou o camisa Onde for O tempo é meu coração É verde e branco Meu amor Meu pavilhão Minha paixão Eu sou o camisa Onde for O tempo é meu coração Cita o romance no ar É o amor Conquistando os corações O cupido te flechou Emoções Lindas histórias e loucuras A dor e dor O sol enamorado pela lua É divinal É imortal e vai se propagar Inesplicável pode transformar Inundar a humanidade Na obra de arte do imperador A dor de uma saudade que ficou Flores no lindo jardim Personagem de amor E sem fim É puro e verdadeiro O meu orgulho De ser brasileiro Oraieieô Mamãe Oxum Deusa do amor Conduz a minha fé É o povo clamando Em uma só voz Em cada um de nós Derrame seu ação Oraieieô Mamãe Oxum Deusa do amor Conduz a minha fé É o povo clamando Em uma só voz Em cada um de nós Derrame seu ação É o grito O grito de duro Recoa no ar É universal Não dá pra negar Sem preconceito eu vou É colorido o amor Estenda a mão Ao seu irmão Como é novo gesto de doar E o vento levou Embora tristeza Do outro lado da vida Ele se tornou